Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre existem coisas além. Antes de começar esse vídeo já se inscreve no meu canal, se você gostar do vídeo curte, comenta. Compartilhe os links das minhas redes sociais, blog, facebook, twitter e instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o site, apoia seu canal querida Dani, as minhas contas bancárias para as pessoas que desejam semearem meu ministério. E a minha caixa postal para as pessoas que desejam me enviar recebidos. Gente, na palavra do Senhor em 1 Coríntios 13, 12, olha o que está escrito. Agora vemos de modo imperfeito, como reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Aqui na palavra do Senhor, Paulo expôs a sua limitação humana e ele mesmo disse que aqui na terra ele vê por partes, ele vê em enigmas, ele vê como reflexo. Mas ele sabia que um dia toda a verdade, tudo que existe, todo o conhecimento de Deus, quem ele era, seria lhe revelado. Na palavra do Senhor também diz que o próprio apóstolo Paulo, ele já foi arrebatado em espírito ao terceiro céu. E ele mesmo disse que ele preferiu não contar as coisas que ele viu porque excede todo entendimento humano. E na verdade ele não encontrou palavras para descrever tudo que ele tinha visto no terceiro céu. Eu, Daniela, eu tenho a minha mente muito aberta em relação ao poder de Deus, em relação ao milagre, em relação a impossibilidades, ao sobrenatural de Deus. Eu não limito o poder de Deus no meu entendimento. Eu sei que Deus sempre faz além do que pensamos, além do que imaginamos, mas aqui na terra existe um limite para nós. E esse limite é a Bíblia Sagrada. Amém? Eu creio que lá no céu existe muito mais do que a própria Bíblia nos relata, mas nós estamos na terra e a Bíblia para nós aqui na terra já é o suficiente. Lá na glória, depois que a gente partir para a glória, aí lá nos será revelado todas as coisas como o próprio apóstolo Paulo nos disse. Amém? Estaremos em corpo de glória e suportaremos todas as verdades que Deus irá nos mostrar. Assim eu creio. Amém? Só que eu creio que existem algumas pessoas que vivem partes de algumas revelações que Paulo menciona em relação a existir coisas além do que possamos imaginar. Coisas que o apóstolo Paulo viu, ele não mencionou na Bíblia. Então não está na Bíblia, mas existem. Você está entendendo? Coisas que existem não estão mencionadas na Bíblia porque não teve permissão de Deus, mas não é por isso que elas não deixam de existir. Olha que incrível. Não é para se pensar, né? E eu, Daniela, vivi uma experiência, eu quero dividir com vocês algo assim que eu vivi em relação a ter uma experiência que vai além do que possamos imaginar, sai dessa caixinha de tudo que já conhecemos. É claro que todas as minhas experiências com Deus já sai bem da caixinha assim, é algo bem genuíno, bem próprio assim do meu ministério. Mas eu não queria deixar de dividir com vocês. Eu relitei um pouco para fazer esse vídeo, mas eu pensei, por que não? Se Deus permitiu, se Deus mostrou para mim, se Deus permitiu, Ele entendeu que eu iria suportar essa revelação e não ia ficar escandalizada. Porque eu tenho mais testemunhos para contar para vocês de coisas que algumas pessoas vão escandalizar, mas eu não vou deixar de falar. Isso vai de cada um acreditar ou não, é livre arbítrio. Mas eu não vou deixar de falar por medo das críticas ou por medo dos incrédulos ou por medo das pessoas que possam me chamar de érege ou coisas parecidas. Até Jesus foi chamado de érege, quem sou eu para não passar por isso também, né? Não é por isso que eu vou deixar de falar, então vamos lá. Bem no início da minha conversão, bem no início mesmo, sabe? Eu sempre vi muitas coisas com Deus assim que eu lia na Bíblia e parecia que era um confronto a palavra de Deus. Eu ficava assustada, eu falava, Deus, por que o Senhor está me fazendo viver isso? E na Tua Bíblia diz isso e eu estou com medo. Sabe, na própria palavra do Senhor diz que o próprio apóstolo Paulo, ele disse, ele nos alertou. Se até mesmo um anjo de luz aparecer na frente de vocês pregando um outro evangelho, seja maldito, seja anátema. Não acredite. Então eu tenho esse entendimento dessa situação também, tá? Eu não sou ingênua em relação ao mundo espiritual, nem mesmo a palavra de Deus. Quando, no início da minha conversão, eu lembro que eu nem tinha lido a Bíblia inteira direito, eu estava, tipo, lendo no começo ainda, e eu tive a experiência de ver Deus. Eu já vi Deus face a face, assim, na forma do Espírito Santo, e eu já vi os olhos de Deus, já tive a experiência de ver Jesus também. E no começo eu fiquei, tipo, com muito medo, sabe? Fiquei, meu Deus, eu vi Deus, eu vi Jesus, e agora? Na Bíblia diz que nem Moisés viu a face de Deus, quem sou eu para ver? E eu fiquei com aquele medo, sabe? Porque eu não queria bater de frente com a Bíblia, mas quando você está com Deus, quando você anda do ladinho de Deus, a Bíblia, ela se torna a sua aliada, e o próprio Deus traz bases bíblicas para você comprovar a tua experiência, para que você não se torne inimiga da Bíblia, e sim uma testemunha da Bíblia. Eu lembro quando eu estava, tipo, quando eu tinha visto a face de Deus bem no início da minha conversão, eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Já tem vídeos que eu falo sobre isso, se você está curioso, é só você escrever, Querida Dani, face a face com Deus, já tem vídeos que eu falo das vezes que eu vi o rosto de Deus, sim, eu já vi, e eu fiquei bom, tipo, desesperada, tipo, Deus, nem Moisés te viu, e agora eu te vi, eu vou morrer, por que o Senhor permitiu? E Deus, naquela maior calma dele, o Espírito Santo falou assim para mim, Filha, abre a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia saiu, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus, então ali Deus me acalmou totalmente, tipo, calma filha, se você está me vendo é porque o teu coração é puro, então fique em paz. E eu fiquei super em paz, porque a base bíblica me trouxe respaldo para a minha experiência. E conforme o tempo foi passando, eu vivi muitas e muitas experiências com você, coisas assim, que eu nunca contei para vocês, gente, coisa forte, hein, vocês pensam que eu já contei tudo? Hum, existe um tempo certo para todas as coisas, e hoje eu senti de contar essa experiência para vocês. Bem no início da minha conversão, não no início, vai, uns 3, 4 anos da minha conversão, eu já tinha canal, já pregava para vocês, era um tempo de muita solidão na minha vida, era um tempo que eu só ficava dentro da minha casinha, uma casinha bem no meio do mato, em cima de um morrão, hoje eu não moro mais lá, então não tenho mais problema a falar, mas era uma casinha assim, bem no meio do mato, bem solitário, mas eu era tão feliz, eu tinha tanta paz, porque eu escutava nitidamente a voz do Espírito Santo, e eu lia a Bíblia, e via vídeos de pregação, e orava, e sempre estava ali plena, eu sempre estava em paz, eu sempre estava feliz, sempre alegre, sempre grata, então, por mais que eu passei um tempo de solidão, eu não sofria solidão, eram poucos momentos que eu sofria solidão, tipo, batia uma solidão, mas logo Deus me preenchia, então já ficava tudo bem, então o meu deserto, eu sofri muito na área financeira, mas nessa parte de carência, de solidão, uma hora ou outra eu sofria, mas na maior parte do tempo, eu estava plena, eu estava bem com Deus, porque Deus, Ele me preenchia totalmente, amém? Então o meu sofrimento não foi nem falta da presença de Deus, foi mais financeiro, enfim, a falta de dinheiro também traz sofrimento. Nesse tempo que eu estava naquela intimidade, ainda tenho, mas agora eu estou nas promessas, então é um novo tempo na minha vida, e naquele tempo eu não tinha nada, só tinha a presença de Deus. Hoje eu tenho a presença de Deus, mas eu também tenho bênçãos, mas antes não, não tinha nada, só a presença de Deus. Tem uma música da Gabriela Rocha que eu me identifico muito, que ela fala assim, Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa, eu não tenho nada. Essa música, cara, foi a minha vida durante muitos anos, eu não tinha nada além de promessas, e nada além da presença de Deus, e ao mesmo tempo, eu já tinha tudo. E, trazendo a experiência para vocês, eu estava nesse tempo, a casa que eu morava era bem alta, ficava tipo no topo de um morro assim, e a janela do meu quarto, era tipo porta-balcão, aquela janela-balcão, e a vista era maravilhosa, tipo era uma vista assim, sabe, que tinha várias árvores, porque era um lugar alto, e o bairro era cheio de mato, cheio de árvores, então tinha um lago no fundão, assim, era uma vista assim, divina, divina. E, muitas vezes, eu abria a janela, e sentava na janela, e ficava ali conversando com Deus, horas e horas, e horas, conversando com Deus, e eu sentia a presença de Deus, e Deus me respondia, sabe, um tempo maravilhoso que eu vivi na minha vida, de intimidade, sabe, e aí eu lembro um dia que foi a tarde, eu não esqueço, foi tão maravilhoso, eu tava quietinha, sentada na janela, assim, né, e começou a chover, mas foi aquela chuva bem fininha, sabe, bem fininha, assim, e aí o Espírito Santo foi e falou assim pra mim, filha, quero te mostrar algo, e eu falei pra ele, o que? Ele, só presta atenção, eu, aonde? ele, ele, fica olhando pra frente, que eu tava olhando no, nas árvores, né, ele só presta atenção no que eu vou te mostrar, observa o vento, aí, eu, tá, e comecei a observar o vento, eu falei, o que é senhor, não tô entendendo, o senhor falou, presta atenção, vou te mostrar algo, a minha visão espiritual se abriu, e de repente, eu vi, o vento, e eu vi a forma do vento, isso é pra quem crê, é loucura, é pra quem crê, e eu vi seres, como se fossem gigantes, mas eles não eram demônios, eles, eram seres que estavam trabalhando, e eles, eram gigantes, e eles passavam pelas árvores, eu, 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 eu tenho que imitar, eles andavam, eles andavam, assim, eles tinham rosto, braços, pernas e tronco mesmo, só que, era invisível, entendeu, era tipo invisível, dava pra ver o contorno deles, mas, não tinha cor de pele, nem olho, nada disso, e eu vi ele fazendo um movimento, assim, sabe, assim, e quando ele fazia com o braço, assim, o vento passava, e quando ele fazia assim, o vento passava, o vento passava, e eu fiquei olhando, eu falei, Deus, o que é isso? E aí, o Espírito Santo foi e falou assim pra mim, Espíritos do vento, aí eu, como assim? O vento é vivo? E aí, o Espírito Santo falou, ele me obedece, e ele trabalha pra mim, e eu, Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? Porque eu quero te mostrar mais, e eu fiquei contemplando aquilo, eu fiquei, tipo, olhando, 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 eu fiquei mal tempão olhando, até que acabou, e eu voltei pro meu quarto, tipo, eu não acredito que o Senhor me mostre isso, Deus, que lindo, e eu fiquei toda boba, toda feliz, eu falei, mas o vento é vivo? Aí, tipo, eu fiquei mal tempão tentando entender, mas o vento é vivo, como assim? O vento é vivo? O vento é vivo? E aí, eu abri a Bíblia, e olha o que está escrito, Marcos 4, 35, 41, Jesus acalma a tempestade, ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar, com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem, logo, uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água, Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, os discípulos o acordaram, clamando, mestre, vamos morrer, o senhor não se importa, Jesus despertou, repreendeu o vento, e disse ao mar, silêncio, aquete-se, de repente o vento parou, e houve grande calmaria, então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo, ainda não tem fé? Apavorados, os discípulos diziam, uns aos outros, quem é este homem, que até o vento e o mar, lhe obedecem? O vento e o mar, lhe obedecem, por que que eles obedeceram Jesus? Porque eles ouviram Jesus, é para se pensar, por que que o mar, obedeceria Jesus? Por que que o vento, obedeceria Jesus? Eles ouviram, então existe uma possibilidade, que eles são vivos, eles ouviram, você está entendendo? E a maior prova disso, que eu quero dizer para vocês é, quando Deus, ele fez, tudo que existe, céu, terra, ele deu para Adão, toda a autoridade, sobre toda a terra, sobre os animais, sobre o vento, sobre o mar, sobre as árvores, Adão, ele não precisava trabalhar, quando ele vivia no paraíso, eu acredito de forma particular, que Adão, ele era a autoridade absoluta, abaixo de Deus, sobre a terra, então tudo estava debaixo, do domínio de Adão, não só os animais, eu acredito que o vento, estava debaixo do domínio de Adão, o mar, e até mesmo as árvores, eu acredito de forma particular, que se Adão, quisesse comer, uma laranja, ele diria para a árvore, árvore, me dê uma laranja, e mesmo que na árvore, não tivesse laranja, ela teria que obedecer a Adão, e ela traria uma laranja para Adão, porque ele era a autoridade, sobre tudo que existia na terra, eu acredito que se Adão falasse para o mar, a mar se abra no meio, que eu vou passar, o mar tinha que obedecer, se Adão falasse para o vento, vento, venta lá, venta daquele lado, o vento tinha que obedecer, porque Adão tinha toda a autoridade, sobre a terra, porque Deus deu a Adão, essa autoridade, quando Adão caiu, e pecou, Satanás, roubou de Adão, toda a autoridade, que ele tinha sobre a terra, porque você se torna escravo, daquilo que você obedece, e a partir do momento, que Adão obedeceu Satanás, comendo o fruto, que Deus disse, que não era para comer, Adão se tornou escravo, de Satanás, e Satanás, pegou, tudo que pertencia, a Adão, e neste momento, quem começou a mandar em tudo, Satanás, inclusive no vento, inclusive no mar, inclusive nas árvores, e nos animais, e em tudo o que existia, por que Moisés conseguiu abrir o mar? Porque sobre Moisés, tinha a autoridade de Deus, que é maior que a autoridade de Satanás, e na Bíblia diz, que Jesus é o segundo Adão, na Bíblia diz, que Jesus, ele é Deus, mas em nenhum momento, ele usou por usurpação, ser igual a Deus, na Bíblia diz, que Jesus, ele veio, viveu como homem, morreu como homem, apesar dele ser Deus, ele veio, cumprir a sua missão na terra, como ser humano, se fez servo de todos, e tudo que ele viveu aqui na terra, ele trouxe possibilidades, para o ser humano viver também, tanto é que ele disse, se eu venci, vocês também vencerão, as manifestações de Adão em Cristo, foram muito notórias, e uma dessas, foi quando Jesus, ele disse para aquela árvore, para aquela figueira, ele estava com fome, ele viu uma figueira sem frutos, e ele disse, figueira, me dê um figo, que eu estou com fome, e na Bíblia diz, que aquela figueira, não obedeceu a Jesus, e Jesus amaldiçoou aquela figueira, porém os discípulos, ficaram assustados, e disseram, mas Jesus, por que você amaldiçoou aquela figueira? Sendo que, ela não está no tempo de dar figo, só que eles não sabiam, que Jesus estava com a autoridade, que Adão tinha, Jesus era a autoridade, sobre até mesmo as estações, Jesus era a autoridade, sobre aquela árvore, aquela árvore, tinha que obedecer a Jesus, porque um dia, ela obedeceu a Adão, e quem estava diante dela, era maior que Adão, era o criador de Adão, as criaturas, e tudo que existem, tem que obedecer ao criador, e aquela árvore, simplesmente, não, obedeceu, ao criador, e por isso, ela foi amaldiçoada, Adão, mas era só uma árvore, não, nós vemos isso, o domínio de Satanás, sobre todas as coisas, até mesmo, sobre as árvores, na palavra do Senhor, diz que, quando, os discípulos, eles subiram no barco, para outro lado, assim que eles subiram, levantou-se, uma forte tempestade, que veio para matá-los, quem que fez, essa tempestade, Deus? Eu não acredito que foi Deus, Deus não criaria algo, para ele mesmo, repreender, se não houvesse, um propósito maior, eu acredito no Deus, que fere, e que cura, mas naquele momento, Deus sabia, o que iria acontecer, Deus já sabia, mas eu não acredito, que foi Deus, que fez aquela tempestade, eu acredito, que foi Satanás, que se levantou, para destruir os discípulos, porque ele sabia, dos propósitos de Deus, na vida daqueles homens, Satanás, se perseguia Jesus, de todas as maneiras, e Satanás sabia, que Jesus estava naquele barco, então de todas as maneiras, ele tentou, matar Jesus, até mesmo, destruindo aquele barco, onde Jesus estava, porque na verdade, não somos nós, que somos perseguidos, quem é perseguido, é Jesus em nós, Jesus é perseguido, nós não, mas se Jesus está em você, você será, e naquele momento, levantou-se uma forte tempestade, um vento forte, para destruir aquele barco, quem que fez isso? Satanás, por quê? Porque Satanás, tinha domínio sobre o mar, tinha domínio sobre o vento, porque um dia, ele roubou, todo esse domínio, de Adão, mas Jesus, ele é o segundo Adão, Adão caiu, mas Jesus não caiu, Jesus venceu, e assim, tomou de volta, todo o governo, e a autoridade, que um dia, Satanás, tinha roubado de Adão, Jesus tomou de Satanás, porque Jesus, venceu Satanás, Satanás venceu Adão, mas Jesus venceu Satanás, e hoje, Jesus é nome, sobre todo nome, ele governa, céu, terra e inferno, Jesus tem chave, da vida e da morte, Jesus é Senhor, sobre tudo e sobre todos, e não existe Senhor, acima dele, somente Deus Pai, então gente, o que eu quero dizer para vocês, que você reflita, o que que essa experiência vai trazer, de acréscimo para a tua vida, para você saber, para a gente entender, que a gente pensa, que a gente sabe, mas na verdade, a gente não sabe, nenhuma vírgula de tudo que existe, principalmente no mundo espiritual, muitas vezes a gente acha, que sabe demais, só que aí Deus vem, e surpreende, mas na própria palavra do Senhor, está escrito, que Deus, que o próprio Jesus, um dia ele agradeceu, ele falou, Deus, eu te agradeço, por revelar o teu reino, tão grandioso, por revelar coisas tão grandes, aos pequeninos, por revelar coisas tão maravilhosas, aos menores, aos desprezados, aos humildes, aos pequeninos, coisas que grandes reis, queriam saber, coisas que grandes cientistas, queriam descobrir, coisas que grandes gênios, um dia queriam ver, Deus vai, pega e revela, a um homem simples, a um homem humilde, aos pequeninos, e isso nunca vai mudar, amém? Deus revelou, os espíritos do vento, para uma menina, uma ex-prostituta, trancada num quartinho, numa casinha pobre, no meio do mato, no interior, sozinha, desprezada, ninguém dava nada, e Deus ali mostrando, revelando, os espíritos do vento, trazendo base bíblica, para comprovar, que não era loucura, e sim, uma revelação, nova, de Deus, amém? Quer viver grandes revelações com Deus? Seja humilde, quer viver grandes revelações com Deus? Seja pequenininha, quer viver grandes coisas com Deus? Tenha fé, não seja incrédulo, acredite que Deus pode te mostrar, e te levar, além do que você possa, imaginar, pensar, ou sonhar, a própria palavra do Senhor, está escrito, que Deus, ele tem poder, para fazer, infinitamente mais, tudo aquilo que pensamos, sonhamos, ou imaginamos, ele revela, o que ele quer, para quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, mas ele nunca, trará confusão, na tua mente, porque tudo que Deus, te revelar, de alguma maneira, ele vai trazer, um respaldo bíblico, para testificar, no teu coração, que ele está, no comando, dessa revelação, na tua vida, amém? Que seja um vídeo, de reflexão, para tua vida, para você entender, que existe, coisas muito mais, além do que possamos imaginar, mas um dia, nos será, tudo, revelado, amém? E que esse vídeo, edifique a tua fé, em nome de Jesus, beijos, a paz, amo vocês, que Deus, os abençoe.